Você vai se surpreender quando ver como eram e como estão os atores e atrizes da série Dois Homens e Meio nos dias de hoje. Nos ajude deixando seu like e se inscrevendo no canal, assim você nos motiva a trazer mais vídeos como esse. Curtam o vídeo! Charlie Sheen que interpretou Charlie Harper Charlie Sheen era conhecido por trazer muita energia, AOS bastidores de dois homens e meio. Um fato curioso é que Sheen tinha a habilidade de memorizar diálogos complexos em questão de minutos, o que impressionava a equipe. Fora das câmeras, ele era um verdadeiro brincalhão, fazendo piadas com todos, especialmente com John Cryer. A vida pessoal agitada de Sheen também gerou muitas manchetes, o que de certa forma se alinhava com o estilo de vida extravagante de seu personagem Charlie Harper. John Cryer que interpretou Alan Harper John Cryer tinha uma química incrível com o elenco, mas uma curiosidade é que ele originalmente fez teste para o papel de Charlie. Nos bastidores, Cryer adorava fazer brincadeiras de improviso, o que frequentemente fazia o elenco rir durante as gravações. Ele também se tornou amigo próximo de Charlie Sheen, apesar das diferenças de personalidade. Cryer, ao contrário de Alan, é bastante confiante e extrovertido na vida real. Angus Turner Jones que interpretou Jake Angus Turner cresceu literalmente em frente às câmeras enquanto interpretava Jake. Um fato engraçado é que, nos primeiros anos, ele adorava os lanches do set, e muitas vezes comia de verdade nas cenas, o que gerava gargalhadas genuínas durante as gravações. À medida que envelhecia, Johnny se distanciou de Hollywood, surpreendendo muitos fãs ao adotar uma vida mais reservada e focada em sua fé. Holland Taylor que interpretou Evelyn Holland Taylor, apesar de interpretar a mãe controladora e sarcástica Evelyn, é conhecida por ser incrivelmente gentil nos bastidores. Ela frequentemente trazia guloseimas caseiras para a equipe e sempre tinha uma palavra de encorajamento para todos. Curiosamente, Taylor é uma atriz premiada no teatro, e muitas vezes compartilhava histórias de seus tempos de palco com o elenco mais jovem. Maren Hinkle, que interpretou Judith Maren é muito mais tranquila e divertida do que sua personagem Judith. Nos bastidores, ela adorava contar histórias sobre sua vida em Nova York e compartilhar dicas de teatro com os colegas. Hinkle é uma atriz experiente de teatro e televisão, e durante as gravações, muitas vezes ajudava o elenco a ajustar seu timing cômico com sugestões sutis. Melanie, a encantadora e excêntrica Rose, é conhecida por seu humor peculiar na vida real. Nos bastidores, ela adorava brincar que estava perseguindo os colegas de elenco, em referência ao comportamento obsessivo de sua personagem. Nascida na Nova Zelândia, Linskey manteve seu sotaque durante os intervalos das filmagens, o que surpreendia fãs que estavam acostumados a ouvir sua voz americana na série. Jennifer Taylor, que interpretou Chelsea Jennifer, que interpretou Chelsea, o grande amor de Charlie, inicialmente fez teste para outros papéis na série antes de conseguir o papel. Curiosamente, Taylor apareceu em outros episódios como personagens diferentes antes de se tornar Chelsea. Nos bastidores, ela era conhecida por sua natureza calorosa e frequentemente organizava eventos de confraternização com o elenco e a equipe. April Trouxe Candy à vida com sua personalidade alegre e ingênua. Um fato curioso é que, na vida real, Bobi é muito inteligente e estudou biologia antes de se tornar atriz. Nos bastidores, ela era conhecida por ser a rainha das selfies, sempre tirando fotos divertidas com o elenco e a equipe. Ela também improvisava muitas das falas de Candy, o que tornava as cenas ainda mais engraçadas. Jenny McCarthy, que interpretou Courtney Jenny é uma comediante nata, e isso se refletia nos bastidores. Ela era conhecida por improvisar piadas e provocar risadas durante as gravações. Além disso, McCarthy é uma grande defensora de causas sociais e frequentemente discutia campanhas em que estava envolvida enquanto esperava para filmar. Sua energia contagiante trouxe um toque único à personagem Courtney, tornando-a inesquecível. Denise Richards, que interpretou Lisa Denise, que interpretou Lisa, foi casada com Charlie Sheen na vida real, o que gerou bastante curiosidade e especulação na época das filmagens. Nos bastidores, ela e Sheen mantinham um relacionamento amigável, mesmo após o divórcio, o que surpreendia muitos. Richards adorava contar histórias de suas experiências em Hollywood, e era vista como uma pessoa bastante acessível e descontraída pelo elenco. Emmanuel Vogier, que interpretou Mia Emmanuel, a encantadora Mia, era uma das personagens favoritas dos fãs. Curiosamente, Vogier é também uma talentosa cantora, o que trouxe a autenticidade ao papel de Mia, que era professora de balé. Nos bastidores, ela era conhecida por praticar seus passos de dança durante os intervalos, muitas vezes ensinando os outros membros do elenco, o que gerava risadas e momentos descontraídos. Ryan, um comediante veterano, trouxe seu talento para a improvisação ao papel de Herb. Ele é mais conhecido por seu trabalho em Whose Line Is It Anyway? e frequentemente improvisava falas que acabavam sendo mantidas na edição final. Nos bastidores, Styles era um dos mais brincalhões, sempre inventando jogos e desafios para entreter o elenco durante os intervalos das gravações. Jenna Elfman, que interpretou Frankie Jenna, que fez uma participação como Frankie, é conhecida principalmente por sua série Dharma & Greg. Nos bastidores, Elfman era uma das mais animadas, frequentemente organizando sessões de yoga para o elenco antes das gravações. Ela também adorava compartilhar dicas sobre mindfulness e bem-estar, o que ajudava a criar um ambiente relaxado e positivo no set. Kourtney Thorne-Smith, que interpretou Lindsay Kourtney, que interpretou Lindsay, já era famosa por seu trabalho em Melrose Place e Ally McBeal. Nos bastidores, ela era conhecida por ser muito pé no chão e por adorar conversar sobre jardinagem, um hobby que ela pratica há anos. Kourtney, que interpretou Lindsay, Missy Pyle, que interpretou Dolores. Missy, que fez uma breve participação como Dolores, é uma atriz versátil que também tem uma banda de comédia musical chamada The Nice Ladies. Nos bastidores, ela era conhecida por transformar qualquer conversa em uma sessão musical improvisada, sempre trazendo uma dose extra de diversão. Pyle também é uma exímia imitadora e adorava fazer imitações de outros personagens da série, arrancando gargalhadas do elenco e da equipe. E aí, o que achou da transformação de cada um? Deixe nos comentários sua opinião. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri